Agora vamos falar um pouco mais dos seus personagens. Você tem um, como é que é, um adolescente de 40 anos, como é que chama esse personagem? É o Armandinho, o Armandinho. Conta um pouco desse personagem. Esse é uma palhaçada, mas é que o Armandinho eu criei, eu nem sei por que eu criei, acho que foi mais brincando no humor mesmo, mas é pra brincar desse filhinho de papai. O Armandinho é um cara que ele... Hoje o Armandinho tem 47 no espetáculo, mas a brincadeira é essa relação daquele filho que tem a síndrome de Peter Pan, eu acho que é esse aí que é o Armandinho, que é o cara que não cresce nunca. O Armandinho não acaba nenhuma faculdade, então ele fica dois meses em cada faculdade e hoje ele tem 40 anos. Tem a questão dos pais também, porque quando a gente fala disso também, o único culpado não é o filho vagabundo, que os caras falam, pô, não sei o que, não sei o que. Às vezes o pai também fica, não, o filho não faz isso. É, super proteção, né? É, então o Armandinho brinca muito com isso. E às vezes realmente tem gente que realmente não consegue se encaixar na vida, no mundo, então também é um lugar um pouco de respeito. Mas o Armandinho, na verdade, ele brinca com isso, ele realmente é um bom vivã mesmo, porque como o pai dele tem dinheiro, ele quer viver a vida dele e briga muito com os pais por questões infantis. Então, ele vira e fala assim, o pai vira para ele e fala assim, então, meu filho, você está fazendo faculdade de arquitetura, pô, pai, está ausente para caramba, hein? Não está ligado que eu já transferi para a economia? Pô, que mundo você vive, pai? Então ele inverte as coisas, né? No final da cena é muito bom que ele brinca com o pai e com a mãe e fala assim, Acabou, acabou, você acabou com o meu mundo, eu vou embora daqui, eu vou viver, vou criar meu filho no campo, eu nunca mais quero nada de vocês. Ah, para onde você vai? Eu vou para o aras do vovô. Então ele nunca vai para lugar nenhum. Daí ele brinca e fala assim, eu estou puto, eu não quero mais conversar com o senhor. Me dá a chave do carro aí, mãe. Vou dar a chave da casa de Ubatuba. Vê dois mil trocados para eu tomar um ano. E vai embora, entendeu? Então é muito, o Armandinho é bacana, eu gosto muito desse personagem.